e aí beleza gato esqueci teu nome é lucas né seja bem-vindo mano estamos jogando o modo mais difícil do jogo vai errar ah bom o 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 chefe da cidade o 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